Vivo pra mulher, vivo pra mulher, vivo pra mulher, eu vivo pra mulher Pouco pra caralho, pouco pra caralho, quebrando regras Eu fiquei doido pra caralho depois de pegar o atalho Quando vi, pulei o muro, entrei pela porta dos fundos e saí do anonimato Me jogaram já pro pau, como é que mãe, presta cabelo e como foi doido esse bagulho Não tinha base nem estrutura, só o foda-se estampado Quebrei as regras do jogo, joguei de cabeça pra baixo Eu vou trilhando o meu caminho, vando baixo, eu já tô alto Cheio de álcool, fluindo, MC doido, tá doidado? Prestividade que permeia o Brasil, de norte a sul Da cultura popular, é o Eric Clapton, fuck good Carimboy, bola de gude, nunca vão se acabar Conexão, norte-sudeste, DRJ, o Amapá Essa navega na Amazonas, toca no reggae do deck Macman, MC doido, mostra o que é cabra da peste Aumento o volume dessa porra, meu parceiro não se aveste União que faz a força e taca fogo nesse pack, man Conexão Macapá, Rio de Janeiro, MC doido, MC mãe na área, fuleira Essa vai ter que tocar, no baile que no Macapá e Belém Quebrando regras, quebrando regras Não querem legalizar, e tá essa regra eu vou quebrar Quebrando regras, quebrando regras Essa vai ter que tocar, no baile que no Macapá e Belém Um maluco total, um maluco beleza My name's MC pode fazer da sua cabeça A vida é só uma, por isso faz o que eu quero O mande fechou, loucamente fizemos um elo Mania de louco, é o que eu mais tenho Ser louco é um dom, e quem não é um só lamento Sente essa base de se liga na levada O flow é tão rápido que topa a tua privada Onde eu vou, eu sei, deixa a vida me levar Saindo daqui, eu vou pra qualquer lugar Pra ser humano normal Minha música não tem nexo Já pros sem noções como eu Minha música é um sucesso Se agradar pra quê? Tô cansado disso tudo Seja você mesmo Mergulho e fudo nesse mundo Tô nem aí pra ninguém Canto que eu quero Quebrando as regras Eu começo do zero Essa vai ter que tocar, no baile que no Macapá e Belém Quebrando regras, quebrando regras Essa vai ter que tocar, no baile que no Macapá e Belém Quebrando regras, quebrando regras Essa vai ter que tocar, no baile que no Macapá e Belém Quebrando regras, quebrando regras